Bom pessoal, vou falar pra vocês aí que o meu computador, no caso, eu fui abrir ele aqui pra fazer uma limpeza e acabei quebrando o vidro dele, né? Bateu a ponta no chão e virou só o bagaça, certo? E aí eu fiquei com ele um tempão aberto, né? Fiquei com ele aí um tempo aberto porque não queria comprar outro gabinete E também um vidro, não dá pra comprar separado, pelo menos eu não consegui comprar Eu resolvi comprar um acrílico, né? Um acrílico, eu fiz um orçamento, eu sou aqui de Brasília, né? Eu fiz um orçamento pra ver quanto é que custava, tirei a medida aqui certo e fiz um orçamento E aí nesse vídeo eu vou falar pra vocês se compensa ou não trocar e colocar um acrílico, né? No caso, caso vocês quebrarem aí o vidro de vocês Bom, eu dividi esse vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, né? E o valor que eu gastei aí no acrílico Bom pessoal, e aqui vamos nós Então, aqui é o meu gabinete, né? Ele é um gabinete já velho, mas me atende bem Então o que acontece? Como eu falei, ele quebrou, né? E aí, pra que o acrílico entre, eu tenho que tirar esses parafusos aqui Que é onde encaixava a tampa de vidro, né? E aí com esses parafusos aqui, né? Que eles são um pouquinho apertados Estou usando um alicate pra dar uma afrouxada neles E com esse parafusinho aqui, o acrílico não entra, né? Fica alto Porque são quatro desses aqui, um em cada ponta aqui, né? Então, aí eu tô tirando ele aí Que é pro acrílico ficar bem encaixado, né? Ele é um pouco duro mesmo Não tem o que fazer Eu tô usando alicate Deve ter aí uma chave específica pra isso Mas eu não tenho não O alicate tá me servindo bem Aí eu tirei aí E aí é só tirar todos, né? Tirar todos porque aí o acrílico vai encaixar, né? São quatro, como eu falei Você tirando todos, tá suave Tirei conseguir tirar os quatro, né? Bom, aí eu comprei o acrílico, né? Só que ele não veio com um furo, né? Então, o que eu vou fazer? A maneira que eu achei foi Fazer a marcação aqui Encaixar ele certinho naqueles Lá naqueles parafusos que eu tirei E fazer uma marcação E furar Furar aí com uma ponta, né? Com um prego Ou qualquer outra coisa, né? Aí eu já furei todos eles, né? Já furei todos os Esquentei aí na vela Furei todos Agora é Encontrar os parafusos Pra colocar aí, né? O ideal seria botar aí os quatro Parafusos bem Bem bonitinho, né? Mas eu não Não vou me Me apegar muito a isso, não Pôr aqui na minha caixa de parafusos E pegar aí Quatro que sirva E vou colocar aí nos quatro cantos Aqui eu já coloquei, né? Os quatro parafusos Veja aí que não é Lá esses parafusos bonitos Mas Já coloquei tudo certinho Aí, ó Os parafusos, né? Que eu consegui Foi esses aí Aí você vê que já está Tudo colocado aí certinho, né? Já coloquei aí Agora é só tirar essa proteção, né? Vamos tirar a proteção Que dá a impressão De que está arranhado Mas é só essa capazinha aqui, né? Vamos Puxar aqui Pra Pra vocês verem como Como ficou, né? Bom Agora Quanto saiu Essa peça de acrílico? Aqui em Brasília Eu fiz uma pesquisa Não é tão fácil de encontrar Mas eu encontrei Com um amigo meu Que trabalha com gráfica E aí Esse pedaço de acrílico aí Saiu pra mim Saiu por 80 e poucos reais E aí O que que acontece? O acrílico vai depender Vai depender muito É O valor vai depender muito Da Da grossura Do tamanho Que você Quer o acrílico, né? Nesse caso Aqui O meu foi 80 e poucos reais Mas não foi nem 90 reais, não Então Eu comprei ele aqui Retirei na Samambaia Agora a questão é o seguinte Se vai compensar Ou não pra você Porque Os Os gabinetes Estão bem baratos, né? Agora nesse momento Então Você encontra gabinete aí Bem Bem em conta Por No valor de 150 reais Você encontra gabinetes Novos, né? E aí Você tem que pôr na balança aí Se compensa pra você Ou não Comprar esse acrílico, né? E se você encontra barato Se você encontra barato Eu acho que compensa Bastante Pra mim compensou Porque eu não consegui Encontrar o O vidro, né? O vidro eu não consegui Encontrar E eu acredito que o vidro Sai muito mais caro também Caso eu encontre, né? Aqui já Aqui já é ele Instalado, né? E ligado Aí você pode ver E pra mim ficou bom Tá Tá suave aqui Não esquenta Eu não sei bem Se o de acrílico Tem alguma vantagem Ou não Sobre a questão De esquentar Mais ou menos Eu também Sei Eu não tenho informação Se esquenta Mais ou menos Do que o vidro Mas Pra mim Ele Foi o suficiente, né? Pra mim foi De boa Eu tô satisfeito com ele Agora cabe a vocês aí Ver se é vantagem ou não Pra vocês Comprar um acrílico, né? Aí vocês decidem aí Então é isso, pessoal O processo Não é muito difícil, né? É só medir O tamanho do vidro Que quebrou Pedir pra Pra alguém que faça O acrílico, né? Que corte o acrílico Que corte daquele tamanho Os buracos Com certeza Eles devem fazer também Eu vacilei nessa questão De não perguntar Mas eu creio que eles façam E aí você pede Marca lá também Onde é o buraco E pede pra eles Furarem Aí você só parafusa E pronto Tá zerado A vantagem é que Ele não vai quebrar, né? Não vai quebrar de jeito nenhum Arranhar Eu não sei Só se você tiver um gato aí Pra ficar arranhando aí Porque Caso contrário Também o meu nunca arranhou Já tem tempo que eu botei Nunca arranhou Tá zerado E aí Se você quiser Comprar Você compra Se não quiser Compre outro gabinete Que não tá tão caro Eu vou deixar aí até na descrição Alguns gabinetes aí Se vocês quiserem comprar Deixar aí Tem uns Com os preços bons E aí você faz aí A sua avaliação Lembrando que se você trocar O gabinete Você vai ter que Trocar todas as peças, né? Tirar e colocar No outro gabinete Se você trocar Só acrílico, né? Se você comprar o acrílico E botar Você vai só colocar O acrílico E não tem que mexer Em praticamente nada Mas aí fica a seu critério Bom, se esse vídeo Foi útil pra você De alguma maneira Não esqueça de se inscrever No canal Deixe aí seu comentário Caso você tenha alguma dúvida Pode perguntar aí Que eu vou responder Então é isso Até mais Tchau Tchau Tchau